Quanto tempo dura sua fé Com bolso rasgado, sem chão nem telhado Sem garfo e colher Quantos dias vive um amor Um barco virado, sem ramo nem vela Vai contra a maré Quantas noites você vai virar Pra encontrar a meia lua Quanta estrela você vai contar Pra saber qual é a sua Quantos passos você tem que dar Gastando sapato, andando de carro Sem samba no pé Quantos dias sem um cafuné Suporta um homem debaixo de um teto Com sua mulher Quantos doces você vai comer Quantos passos você vai comer